E você, você mesmo amigo, é verdade que não quer aceitar o fim do relacionamento com a sua ex? Escute esta música, medite nela, antes que faça besteira. Se ela não te quer mais não, aceita o fim da relação. Sei que você vai sofrer, vai doer o coração, assim é muito melhor, para ela e você. Cada um para o seu lado, e suas vidas vão viver, se não cuidou bem dela, entenda e respeite a sua decisão. Pra que bater na boca que beijou, maltratando o corpo que abraçou. Amor, carinho e compreensão, é uma linda relação. Se não deu mais, não tem mais jeito, é melhor a separação. Feminicídio não, é melhor separar. É você pra cá, deixa ela pra lá. Feminicídio não, é melhor separar. É você pra cá, deixa ela pra lá. Se ela não te quer mais não, aceita o fim da relação. Sei que você vai sofrer, vai doer o coração. Assim é muito melhor, para ela e você. Se não cuidou bem dela, entenda e respeite a sua decisão. Pra que bater na boca que beijou, maltratando o corpo que abraçou. Amor, carinho e compreensão, é uma linda relação. Feminicídio não, se não deu mais, não tem mais jeito, é melhor a separação. Feminicídio não, feminicídio não, feminicídio não, é melhor separar. É você pra cá, deixa ela pra lá. Feminicídio não, feminicídio não, é melhor separar. É você pra cá, deixa ela pra lá. Feminicídio não.